Música Meu nome é Lucas, como já falaram, eu vou falar um pouco sobre engenharia reserva. A ideia aqui não é que você vai ter uma ideia de como entrar nessa área, é uma introdução, você vai ter uma ideia das ferramentas e do conceito básico sobre engenharia reserva em software, porque o conceito em si pode ser aplicado em outras coisas, não só da área de computação. Bom, a primeira coisa que eu vou falar um pouco sobre mim, apesar de eu não já ter falado bem, esse sou eu, parceiro da tecnologia de informação, eu gosto muito dessa parte de hacking, low-level, programação de baixo nível, que geria a revessa, essa parte foi engraçada. Isso é um grupo de CQF que eu participo com uns colegas meus da internet. Bom, por curiosidade, aquele 0020 não foi à toa, esse código em hexadecimal, talvez algumas pessoas já devam ter ouvido o falado na CPU ARM, isso é muito comum nos smartphones de vocês, e 0020 é basicamente uma instrução ARM no modo TAMB, é praticamente um valor zero para o registrador zero. Nada mais de mais, é uma das minhas instruções favoritas, é um semifício. Mas enfim, apenas eu gosto dela. Então, vamos falar um pouco sobre o conceito de engenharia revessa, o que é, como começar, o que é isso, explorar esse conceito. Bom, eu usei essa GIF, porque ela é auto-explicativa, muito interessante, queria que vocês prestem a subvenção. Mas o cara está indo ao contrário, basicamente, dirigindo um carro invertido, sei lá. E é basicamente o que, isso se trata de engenharia revessa, é você pegar um produto pronto, software, hardware ou qualquer coisa, e desconstruir ele, e é o contrário. Ao invés de a gente ter um processo normal de construção de software, onde a gente vai escrever nosso código, compilar ou rodar no interpretador, dependendo da linguagem. E no nosso caso, a gente faz o contrário, a gente já pega o produto pronto e a gente desconstrói, explora como ele foi construído, e com isso, diferentes finalidades podem ser feitas. A nossa ideia é a gente explorar os desenvolvimentos de software, eu vou mostrar as ferramentas por onde você iniciar, e alguns conselhos. Espero que dê para entender a questão do que realmente se trata de engenharia revessa. Bom, alguns motivos. Encontrar bugs. Normalmente, alguns softwares não são um código aberto, então você vai ter que pegar o programa compilado e literalmente ler o código binário dele, que eu vou explicar ao Assemble mais à frente. Não só encontrar, mas também como entender algumas falhas. Dependendo da arquitetura que você está trabalhando, você tem que saber como aquilo está acontecendo lá. Tem que ter vários pontos. Hanceware, spyware, vírus em si, você precisa analisar como ele se comporta e saber se ele está usando algum zero-day, coisas do tipo. E também, um hacking em traduções, aqui é um exemplo de um grupo que eu participo, o Brazilian Warriors. E, basicamente, a gente pega os jogos prontos, como não tem localização, a gente analisa os arquivos e o binário do jogo e tenta descobrir como é feita a parte da renderização de texto em si para a gente poder traduzir ela, onde ficam os textos, como estão armazenados, se usa algum tipo de comparação e coisas do tipo. Então, existem infinalidades, esses são apenas alguns exemplos. Existem várias, mas isso é só para dar uma motivação. Então, por onde começarmos? Bom, a primeira coisa que eu quero falar é sobre a Assemble. Muita gente se assusta quando vê esse tipo de coisa. Cara, isso é totalmente necessário se você quer começar a engenharia a revés. Principalmente, se você quiser cair um software e desmontar ele e descobrir como funciona tudo. Uma coisa importante que eu quero deixar aqui, um conceito, é que muita gente acha, pois já aconteceu, que a Assemble é uma coisa só. Não é bem assim que as coisas funcionam. Cada arquitetura tem sua maneira de conversar. Então, vamos dizer que cada arquitetura conversa uma língua diferente, como a gente fala português, tem inglês, etc. Então, é a mesma coisa. Cada arquitetura tem um conjunto de instruções, que é o Assemble, daquela arquitetura que vai se comunicar de modo diferente. Existem algumas similaridades, por exemplo, se você domina uma arquitetura, talvez para você passar para outra não seja tão difícil, mas é possível. Aqui são dois exemplos, aqui é o do x86, dos nossos computadores, e aqui é um exemplo de um ARM de 64 bits. E tem esse conceito em mente, é muito importante, porque vai ser super necessário, principalmente quando você for utilizar as ferramentas, e para você ter ideia de onde você está trabalhando. Então, aqui alguns exemplos, a gente tem um Playstation 4, que ele usa a arquitetura x86-64, nós temos um iPhone, acho que todo mundo conhece, que ele usa um ARM de 64 bits, a gente tem o NES, que é um dos meus consoles favoritos, e também tem um CPU 6502, que é um dos meus favoritos também, 8 bits, e os caras faziam um milagre, que foi muito lindo quando eles faziam isso. E tem um laptop da Xuxa, que eu não sei, mas eu coloquei porque era engraçado, e tudo que só quis colocar. Mas, enfim, isso é alguns exemplos de arquitetura que a gente tem. Então, cada um vai ter algo diferente. Tá. Mas, como a gente vai fazer análise disso? O que a gente vai utilizar? Quais ferramentas que a gente vai utilizar? Eu sei o que são as instituições, eu sei os conceitos básicos, mas a gente precisa ter ideia por onde começar. Então, a gente vai utilizar o Disassembler. O Disassembler é o seguinte, é o carinha que vai pegar o código de máquina lá, o indicário, o hexadecimal, dependendo da base que ele está. E traduzir isso para a linguagem Assembler, que é basicamente um conjunto minimônico símbolo que vai ser o equivalente daquele valor em hexadecimal da arquitetura. Então, isso fica mais fácil para a gente. Ao invés de a gente ler os números, a gente vê o equivalente em uma linguagem mais fácil para a gente ler a gente só consegue ler bem mais fácil. Então, esse é o papel dele, a gente vai explorar um pouco desses Disassemblers e o que eles facilitam na análise. Mas, vamos lá. Outro conceito que eu quero explicar é o conceito de análise estática e análise dinâmica. Basicamente, eu digo que a análise estática é o cara que vai você sentar sua bunda na cadeira e começar a ler o código. Não tem muito o que correr. É ler basicamente é trabalho manual. Porém, quando você tem análise dinâmica, existe uma coisa muito interessante porque você pode fazer uma análise em tempo real do seu programa funcionando. Eu vou apresentar alguns programas que fazem esse tipo de coisa. E isso facilita muito a sua vida porque você tem como saber o valor dos registradores de um dado momento, você tem como saber o valor da memória naquele momento. Isso te ajuda. Enquanto na análise estática não, você vai ter que fazer tudo na mão. O grande porém disso é porque para análise dinâmica você muitas vezes precisa ter um conhecimento grande da arquitetura, do sistema operacional, como funciona o sistema operacional e como funciona muita coisa. Então, às vezes não tem ferramenta suficiente para fazer esse tipo de coisa. Então, às vezes você tem que apelar realmente para análise estática, não tem para onde correr. Mas esses são os dois paradigmas que a gente utiliza na hora de analisar um programa. Bom, então vamos falar um pouco dos desassemblers. E o primeiro que eu queria falar é o PNAD Ninja. Eu usei ele não tanto, mas ele é muito bom. Ele funciona para arquitetura x86, x64, computadores convencionais. E ele funciona também para ARM 32 e 64 bits. Ele é interessante. Eu gostei da proposta deles. Eles têm uma proposta de uma linguagem lá um pouco alto nível para facilitar quando você está lendo os assemblies. E ele suporta, se eu não estou enganado, outros conjuntos de instruções através de plugins. então é uma ótima ferramenta para iniciar. Aqui é um exemplo. Um código que eu fiz e coloquei só para dar uma olhada em comparação aos outros. A segunda ferramenta que também é uma das minhas favoritas é a Hooper. Ela funciona muito bem. A proposta dela de conjunto de instruções ainda continua o mesmo, bem mais o que domina que é os computadores X8664 que é os smartphones A. Ele tem uma coisa muito interessante aqui, o ambiente que é a questão do pseudo-código que é basicamente você pegar o conjunto de instruções e tentar elaborar não elaborar mas uma usada de teorística de coisas do tipo para você tentar voltar o mais próximo do que era o código em C. Você não consegue realmente o código original porque o compilador em si vai fazer várias otimizações e vai mudar muita coisa mas isso te ajuda muito principalmente se você não domina o conjunto de instruções lá da arquitetura algo ele vai fazer um pincel do código para você e vai te ajudar ah, é assim que funciona isso ajuda aqui é uma comparação entre os dois códigos do gerado pelo Hooper e o original e de certa forma é próximo mas não tanto a próxima ferramenta essa aqui essa aqui é minha favorita é perfeita é 10 barra 10 é o amor eu posso dizer que é quase minha namorada na computação o Aida ele literalmente suporta tanta arquitetura que tem arquitetura que eu nunca vi na minha vida mas ele suporta e ele é perfeito para você quando quer fazer análise de certas coisas porque às vezes essas duas outras ferramentas não suportam com as instruções ele suporta e cara ele funciona muito bem muito realmente muito bem e o ambiente dele também é perfeito para trabalhar isso mesmo no programa que eu usei eles eu realmente amo e o mais legal a ferramenta de gerar a pincel do código deles funciona muito bem realmente bem próximo do que era e nossa não tenho de que reclamar os caras são muito bons por isso que custa caro também mas ela funciona muito bem outra coisa que você pode utilizar por exemplo nessa filosofia ah eu quero algo opções etc você pode usar o BJDamp ele funciona não tão bem quanto as outras só vai gerar um assemble lá no arquivo texto e você vai analisar mas ele funciona não é funciona eu usei ele por exemplo quando eu estava tentando debulgar um negócio todo mundo conhece o Arduino aqui e eu queria ver meu código se estava funcionando direito e eu estava tendo uma ajuda de cabeça e eu usei o BJDamp e analisei na mão mesmo não é tão difícil ele funciona bem mas se comparar das outras que tem a interface gráfica quem é acostumado é bem melhor aqui é a classe dos debuggers que eu falei lá eu tenho mais domínio no Oli Debugger eu usei muito pouco o MaxEx com o Debugger a diferença é que o Oli Debugger só suporta fichas de 32 bits e aqui ele tem uma expansão de 64 bits e a vantagem dele é que além de fazer análise boniquinha você vai ver passo a passo você pode colocar em breakpoints que é basicamente naquele endereço de memória você vai parar a execução e você vai analisar como está a memória qual está o valor dos registradores isso te ajuda muito muito mesmo pode acreditar assim é coisa de Deus divina essa ferramenta e o outro que funciona com a mesma proposta de diferença que é para a ficha de 64 bits outro Debugger também é o GDB que já deve ter usado funciona muito bem e que eu saiba até onde eu sei no OSX que eu usei um pouco é o LLDB ele funciona quase igual a outros comandos são até semelhantes de certa forma e bom aqui são dois exemplos e a vantagem deles é que já vem você não precisa essa frase do tipo bom e esse aqui eu queria mostrar porque ele é um framework e ele é muito útil para quando você quer desenvolver ferramentas como eu vou mostrar um exemplo já já envolvendo essa parte de desassemblas no caso você pode montar por exemplo um scripting python que pega um endereço lá do arquivo e ele vai te mostrar qual a instrução equivalente no conjunto de instruções que você selecionou isso é muito bom isso facilita a tua vida e eu vou mostrar um exemplo porque então vamos começar com os casos quem é que conhece esse jogo o Grand Chase acho que teve algumas pessoas que conhecem bom isso foi um dos jogos que eu joguei desde pequenininho infelizmente fechou o servidor e entre 2007 e 2008 não sei se vocês tem essa curiosidade eu queria criar servidores privados de jogos na época a gente tinha alimentação porque a gente só tinha os arquivos do servidor da primeira versão e a gente queria da segunda versão e para isso a gente tinha que analisar os pacotes do jogo vou explicar mais ou menos o que é isso já já e infelizmente o conhecimento tinha que ser muito grande para entender isso e na época não deu eu recornei a isso em 2016 o jogo já estava sendo encerrado e servidores e eu disse ah vou querer saber como funciona a criptografia disso quebrei minha cabeça durante os dias e eu vou mostrar um exemplo aqui para onde eu usei tanto o AIDA como o All in the Bunny para poder achar como funcionava a criptografia então o que a gente tem quando há uma comunicação entre cliente e servidor é como se fossem duas pessoas conversando e a comunicação pode ser um plaintexto literalmente eu e você conversando e a gente tem ou pode ser uma criptografia o que é a criptografada você não vai entender imagina eu e ele conversando e você está aqui ouvindo e você não vai entender nada é mais ou menos essa a ideia e eu usei um programa chamado O Airshark que a ideia dele é poder eslifar o que é eslifar pensando que o fofoqueiro que fica ouvindo a conversa lá da tua casa então é ele e o Airshark que ele vai ficar ouvindo a conversa e tentar entender o que está rolando ali a questão é quando você olha os valores aqui não faz nenhum sentido às vezes você passa pelo link ou senha você não vai entender nada está essa loucura aqui então a ideia é esses pacotes devem estar criptografados de alguma maneira como? ele vai ter que descobrir é relativamente difícil você descobrir no olho às vezes é pedaco não é uma coisa mais básica mas nesse caso não então o que eu fiz eu peguei os pacotes e fui lá no only debug saquei breakpoint lá na parte de receber e enviar pacotes e fui procurando onde ficava na memória os pacotes criptografados nesse exemplo aqui eu tenho o pacote e tenho o mesmo recebido pelo Airshark eu tinha uma ideia ah, isso aqui está aqui na memória então eu tenho que buscar a partir desses endereços quem é que vai acessar esses endereços e como ele trabalha para enviar ou para receber aí eu vou descobrir qual foi a função que faz a parte de criptografia e descriptografa ah, aqui é o exemplo da função que eu achei depois de muito tempo sofrendo indo parte por parte e isso é um exemplo do que eu posso fazer com a AIDA basicamente eu descrevi o que estava acontecendo passo a passo para poder entender ah, o que eu notei é que durante a função tinha muitas constantes tipo valores assim modificadas e o que eu fiz ah, eu vou pesquisar essas constantes na internet e foi aí que eu descobri que ele usava um algoritmo chamado 10 para criptografia junto com um show com os 8 bytes gerados se eu não me engano esse era basicamente um algoritmo de criptografia ele basicamente gerava uns 8 bytes fazia um show com esses 8 bytes e depois jogava o 10 e conseguia um pacote final criptografado tudo feito a partir da análise dinâmica com o estático o segundo caso foi um CF que eu participei do PS Vita quem conhece acho que o PS Vita é um console da Sony que não vendeu quase nada acho que todo mundo é como posso dizer é um PSP menos popular e foi lançado o desafio para a comunidade para poder descobrir como funcionava o vulgamento que a gente chama de desloqueio mas basicamente como hackear um console como foram as falhas utilizadas e etc e um conceito antes de explicar essa imagem é muito boa é sobre programação orientada ao retorno acho que todo mundo dá para ver aí direito a ideia mas programação orientada ao retorno é você existe algumas proteções que são implementadas que não te permitem executar código direto então você tem que usar parte do programa então essa imagem ilustra bem que o cara perguntou e ela simplesmente selecionou escolheu o não ali e basicamente é isso que a gente faz a gente utiliza parte do programa já pronto para criar um programa dentro do programa vamos dizer a gente pega várias partes dele e a gente faz uma cadeia de execução que vai rodar mais ou menos o que a gente queria então é mais ou menos isso que acontece quando a gente faz programação orientada ao retorno na técnica de reutilização de código você tem que utilizar isso porque tem certas promoções como esse escrita, show, executável e unindo as partes do código existente a gente pode criar um código que executa mais ou menos o que a gente quer essa é a ideia e o que eu fiz eu usei o Capstone do Python para fazer o seguinte eu tinha dois eu tinha vários arquivos binários e eu sabia os endereços que tinham os offsets deles de cada arquivo que era equivalente à instrução que era utilizada por fato eu poderia fazer manualmente abrir um item cada um e ir pesquisando offset por offset mas isso é um trabalho braçal muito grande o que eu fiz? eu peguei usei o Capstone pegava cada endereço desses arquivos diferentes e eu listando cada endereço e consequentemente eu rodava o script e ele me dava o equivalente assembly daquele endereço então eu gerei um arquivo texto gigante com todos os endereços dos registradores mais ou menos daquele momento e isso tipo facilitou o trabalho em 80% 90% o resto foi só entender o tempo aquela cadeia funcionava e isso foi muito bom e útil porque quando você está desenvolvendo alguma coisa por exemplo uma hack room para traduzir ou coisa do tipo que muitas vezes você precisa apelar para ferramentas e a vantagem do Python é essa que você consegue escrever uma ferramenta rápida apesar de ser lenta ele funciona bem e você pode utilizar o Capstone que já funciona relativamente nele e gerar um conjunto de instituições baseado naquilo que você quer então é isso que eu queria mostrar para vocês para vocês terem uma ideia de onde começar eu acredito que isso é o ponto apelho inicial a partir daqui o que eu posso dizer é vocês vão ter que estudar e aprender realmente se dedicar a isso para toda pessoa que quer ir para a área de segurança realmente para fazer análise de vulnerabilidades e coisas do que gerem as vezes é uma ferramenta essencial e muita gente faz o favor achando que distribuições código de máquina é uma coisa do outro mundo não é pensa nisso como uma criança a CPU é uma criança e você vai ensinar passo a passo o que ela vai fazer ó menino faz aquilo ali a criança faz e vai você fala e a criança faz é a mesma coisa a CPU é um conjunto de comandos que você vai dar para ela e a partir desse conjunto de comandos você vai entender como funciona o fluxo do programa é mais ou menos isso então eu espero que vocês tenham gostado e obrigado era isso que eu tinha para falar para vocês hoje Aplausos 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 Aplausos